O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. A nossa mente é uma tremenda dádiva, visto que ela se lembra vividamente de cada experiência e de cada informação que surge no nosso caminho. Bem, isso pode ser transformado em uma imaginação fenomenal, mas se você perder o controle sobre a sua imaginação, se você perder a discriminação entre o que é a imaginação e o que é a realidade, entre o que é futuro, o que é presente e o que é passado, então a sua mente se tornará o seu maior inimigo. A maioria dos seres humanos não está sofrendo a vida, eles estão simplesmente sofrendo sua memória e sua imaginação. O que aconteceu há 10 anos, eles ainda sofrem. O que pode acontecer depois de amanhã, eles já estão sofrendo. Isso não é sobre a vida. Isso se trata da falta de controle sobre as duas faculdades mais fantásticas que os seres humanos têm, um sentido vívido de memória e um sentido fantástico de imaginação. Não se preocupe com o seu futuro. Se você conduzir bem o seu presente, o futuro florescerá naturalmente. Nós só podemos trabalhar com aquilo que está em nossas mãos neste momento. Você não consegue trabalhar com aquilo que está na sua mente? Você consegue planejar para aquilo que está na sua mente? Mas você não consegue fazer nada a respeito daquilo? Você só consegue agir no momento presente? Você só consegue lidar com aquilo que está ali neste exato momento? Aqueles que estão muito absorvidos em seus próprios pensamentos e emoções, que estão constantemente, talvez, nas redes sociais ou algo assim, Eu acho que vocês devem se livrar do seu telefone e dar um passeio na floresta, se não for possível todos os dias. Ao menos um ou dois dias por mês, você deve se perder em algum lugar. Simplesmente fique sozinho na natureza, caminhe, sente-se, observe. Se você prestar atenção o suficiente, você vai ver que você ficará tão encantadoramente apaixonado com cada pequena coisa na existência, porque a forma como uma única formiga é feita. É demais para você e para a sua inteligência compreenderem exatamente como isso é feito. Aqueles que não descortinaram seus olhos para a criação, que ficam muito encantados com suas próprias criações mentais, que são os seus pensamentos, a parte suculenta sendo a emoção, quando o seu pensamento e a sua emoção se tornam mais importantes do que a criação do Criador. Isso significa que você se tornou uma tragédia perceptiva. Você não percebeu a natureza da vida de forma alguma. Nós sabemos muitas coisas, podemos fazer muitas coisas, mas nós não conhecemos coisa alguma em sua totalidade. Então essa é a natureza da existência. Se você prestar atenção nisso, naturalmente, seu próprio pensamento e sua emoção irão para um segundo plano. Você ainda pode apreciá-los, mas você sabe como isso é insignificante. Portanto, é muito importante que, se você quiser experienciar as múltiplas dimensões da vida, é preciso que você não seja sério. Você se torna sério somente porque você tem levado a sua própria existência muito a sério. Embora estejamos aqui neste cosmos por um período de tempo minúsculo, este é um vasto cosmos. O próprio sistema planetário, o sistema solar no qual existimos, é uma partícula. E nisso, o planeta Terra é uma micropartícula. Nessa micropartícula, o lugar em que você mora, ou a cidade em que mora, é uma super micropartícula. E nisso, você se tornou um grande homem ou uma grande mulher, e é por isso que você é tão sério com relação à vida. É um breve período de tempo que você tem enquanto vida. E nisso, se você se leva muito a sério, você é uma grande piada. O segredo da vida é ver tudo com um olhar não sério, mas estar absolutamente envolvido como em um esporte. Portanto, tenha um espírito esportivo por toda a vida. Se você quer ter um espírito esportivo por toda a vida, você tem que ser capaz de ver que a sua existência é importante para os tempos em que vivemos, mas não tem relevância eterna, a menos que você toque a dimensão eterna de quem você realmente é. A vida é tão breve, somente fazendo aquilo que realmente importa para você, é que a sua vida vai valer a pena. Se um envolvimento genuíno tiver que ocorrer na sua vida, para que você se entregue de forma absoluta, você deve estar fazendo algo que realmente, que verdadeiramente importe para você. É importante que você descubra isso. Quando digo que é importante descobrir isso, você não precisa passar metade da sua vida procurando por qual é a minha paixão. Não. Você apenas tem que descobrir essa habilidade de fazer com que tudo seja seu. Quando tudo é seu, este mundo inteiro é seu, este cosmos é seu. Então, quando for uma parte de você, se você se envolve absolutamente e constantemente se esforça para criar aquilo que importa para você, aquilo que você realmente aprecia, então, a sua existência em si valerá a pena. Não necessariamente as suas ações, não necessariamente aquilo que você alcança e que pode vir a não alcançar, mas a sua existência em si valerá realmente a pena, porque só respirar e ser é um fenômeno. Não existe fenômeno maior do que a vida. Se isso não vale a pena, se isso não vale a pena, o que valerá? Se você seguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas se você estiver muito comprometido com um plano específico, então o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com um plano. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente, o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precise ser bem-sucedido, caso contrário, você sofreria. Então, você está caminhando em direção a um problema, um problema sério? Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre. E isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Veja, ele comeu um frango. Ao longo da tarde, esse frango se transformou em um ser humano. Se você perguntasse a Charles Darwin quanto tempo um frango leva para se tornar um ser humano, ele falaria em termos de milhões de anos. Aqui está. Ao longo da tarde, ele transformou um frango em um ser humano. Portanto, existe uma inteligência aqui. Existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de um milhão de anos, assim, durante uma tarde. A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente. O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente a vida brilhará como se fosse mágica. O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente. Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensarão nisto. Se você falar inteligência e pedir a eles que mostrem em linguagem de sinais, eles sempre dirão isto, não é? Eles não dirão isso ou isso ou isso. Porém, uma célula do seu corpo está fazendo mais atividade do que o seu cérebro jamais poderia fazer. Uma molécula de DNA está realizando várias milhões de funções em um minuto que você nunca jamais conseguirá compreender, sim ou não? Assim, no yoga, nos sistemas iógicos, nas ciências iógicas, nós nunca consideramos nada como mente. Não existe tal coisa como mente. Existe um corpo físico e um corpo mental. Então, você aprende a pensar através de seu corpo. Você sabe, esta é uma sessão curta, não é uma área que devemos entrar neste momento, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Existem muitas coisas que eu pessoalmente faço ao mesmo tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, agora mesmo eu estava entrando nesta sessão, alguém vem e me diz, Sadguru, esses planos de construção precisam ser feitos, porque fazemos tudo por nós mesmos. Agora, até a hora que eu sair, eu terei o plano de construção pronto, enquanto estou falando aqui, porque de 12 a 14 canais, na realidade, estão funcionando continuamente na minha cabeça. Não é apenas na cabeça, você aprende a pensar através do seu corpo. Aprender a pensar através do seu corpo nunca vai lhe dar dor de cabeça, essa é a melhor parte. Agora, todas essas responsabilidades e mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ficar estressado? Um rogui não dormirá à noite. Um bogei não dormirá à noite. Um yogi também não dormirá à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. O que a luz faz com você é, ela torna tudo distinto. Suponha que as luzes se apagassem. Há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para o estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia. Minha pergunta para você é, eu pessoalmente sinto que eu funciono mais eficientemente à noite do que durante o dia. Não é que eu tenha mudado o meu relógio biológico ou algo assim e que eu durma durante o dia, mas é que eu me sinto mais produtiva, não apenas enquanto estudo, mas além disso, eu me sinto revigorada durante a noite. Por que é assim? Talvez você esteja no país errado. Existem três tipos de pessoas que não dormem à noite. Um rogui não dormirá à noite. Um rogui significa uma pessoa doente, porque ela não consegue dormir. Um rogui não vai dormir à noite. Um buscador de prazer não dormirá à noite, porque a noite é propícia para ele, para seu tipo de negócio. Um yogi também não irá dormir à noite, porque para ele também a noite é muito propícia. qual deles é você, você pode decidir, eu não quero dizer nada sobre isso. Por que a noite é... Veja, a luz... Nós valorizamos a luz porque nosso aparato visual é feito de uma certa maneira. O que a luz faz com você é... Ela torna tudo distinto. Veja, agora porque ela está acesa, eu posso ver essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Suponha que as luzes se apagassem e ficasse escuro. Eu apenas veria uma massa de pessoas. Eu não vejo essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa. Portanto, há uma certa sensação de ausência de limites na noite. Então, para o yoga, para a sexualidade, para a amizade, para estar juntos, para o estudo, para o foco, para todas essas coisas, a noite parece ser mais propícia porque a diferença entre o que é você e o que é o outro diminui a noite simplesmente porque nosso aparato visual funciona assim. Onde não há luz, tudo se funde em nossa experiência. Então, um yogi, um boge e um rogi, todos os três, fazem uso da noite. Você também pode fazer uso dela. Não há problema, a menos que você esteja dormindo na sala de aula. Se você não está dormindo na sala de aula, tudo bem, nada de errado com isso. Mas, você verá, tente isso e veja, eu posso compartilhar algo? Eu fui feito assim. Se eu dormisse de manhã, normalmente minha escola costumava ser oito e meia da manhã, a partir das seis e quarenta e cinco, minha mãe e minhas irmãs começavam a me acordar. era uma série de esforços. Muitas coisas. Elas me faziam sentar na cama, elas vinham e torciam meu braço e faziam isso e aquilo. Minha mãe fazia gentilmente e minhas irmãs faziam isso. Então, elas me arrastavam e minha mãe colocava pasta de dente na escova e me dava, eu colocava na minha boca e... Ela ia, me dava as minhas roupas e dizia, vai, tome banho, acabou o tempo, acabou o tempo. Eu entrava no banheiro e caía no sono. Se ninguém me acordasse, até às uma, duas da tarde, eu dormia como uma pedra, sem acordar e sair rolando, simplesmente morto. Mas eu comecei a praticar yoga com a idade de doze anos em cerca de, talvez oito a nove meses. Depois disso, não importa onde eu estivesse, até os dias de hoje, aonde eu esteja, qual o fuso horário que eu esteja, todos os dias eu estou em fuso horário diferente, mas, as três minhas estudos, você escapou da escola ou passou da escola? Nós não sabemos. Talvez o Giordano tenha escapado da escola. Isso não significa que ele não passou. Geralmente, a maioria das pessoas passa e elas vão para o próximo estágio da vida. Quando você está na escola, por melhor que seja a escola, você gostaria de ir para a faculdade? Definitivamente. Essa é a natureza do ser humano. Por melhor que isso seja, você quer ir para a próxima fase da vida. Algo é bom, então eu farei a mesma coisa para sempre. Essa é uma maneira tola de olhar para a vida. Isso não vai acontecer porque a vida é tão fantástica para você. Isso está vindo no medo de entrar no desconhecido, completo desconhecido, absoluto desconhecido. isso aconteceu. A certa altura, maus tempos vieram e Shankaran Pillai se tornou um trabalhador da construção civil, carregando tijolos por muitos andares. Então, seu colega de trabalho, outra pessoa que também trabalhava lá, notou que Shankaran Pillai estava carregando mais tijolos do que era pedido pelo mestre de obras. Todo mundo estava carregando oito tijolos, Shankaran Pillai estava carregando doze. Então, oito tijolos em si são bastante pesados e você está subindo muitos andares. Quando eles chegam lá, eles simplesmente jogam no chão e voltam. O prazer está em descer de mãos vazias. Então, na hora do almoço, esse outro trabalhador perguntou a Shankaran Pillai, por que você está carregando doze tijolos? Apenas oito são necessários. Se você levar oito, você terá o trabalho completo. Por que você está carregando doze? Shankaran Pillai disse, você não sabe. Aquele tolo do mestre de obras, eu estou carregando o mesmo conjunto de tijolos para cima e para baixo. Brilhante, não é? Portanto, há muitas pessoas assim. Elas continuam com as mesmas coisas para cima e para baixo, continuando sem parar. Isso está acontecendo. Simplesmente porque a vida é compassiva, a criação é compassiva. Ela define telas para a sua memória. Se essas telas forem quebradas, você ficará tão infeliz agora. Se você perceber que tem feito as mesmas coisas estúpidas centenas de vezes e você ainda está fazendo a mesma coisa com os mesmos mal-entendidos, você vai querer se chutar. Então, quem quebrou essas telas e não se tornou infeliz por causa disso, é por isso que abrir a memória, além do atual campo de experiência, primeiro, é necessária uma base psicológica muito forte, não espiritual, uma base psicológica. Porque se você não tem uma base psicológica muito estável, se as telas da memória se quebrarem, as pessoas terão uma mente destruída. Quando as pessoas estão tendo dificuldades com o tempo de uma vida de experiência, nem mesmo uma vida inteira, quando eles completam 30 anos, eles estão lutando com suas emoções, seus pensamentos, suas memórias, eles são infelizes. suponha que você abra vidas de memória, você acredita que essas pessoas podem lidar com isso? Elas vão enlouquecer completamente. Então, por causa disso, a compaixão da vida, a compaixão da criação, está mantendo os blocos de memória separadamente. Então, você não percebe que está fazendo a mesma coisa de novo e de novo. Não importa o quão lindo, maravilhoso, exuberante seja, se você repetir a mesma coisa de novo e de novo, eu farei uma coisa. Qualquer que seja a sua música favorita, eu a tocarei. Não aqui. Tocarei em sua mente, sem parar nos próximos 21 dias. Com essa música fantástica, você ficará louco porque está tocando sem parar. Portanto, qualquer pessoa que perceba as mesmas coisas se tornando cíclicas de novo e de novo, naturalmente, se deseja quebrar o ciclo. Não é você tentando escapar. Você encontrou uma escada para algo além. Se você for, se você deixar uma fase da vida e passar para outra fase da vida, isso não é chamado de escape. Isso é chamado de promoção ou libertação. Por causa disso, uma tremenda quantidade da genialidade humana simplesmente se perde. E esse é o maior crime no planeta, que a genialidade no ser humano está sufocada porque todo mundo está tentando estar no mesmo saco e por cima de todos os outros. Essa é uma maneira muito rudimentar de atuar no mundo. Infelizmente, isso se tornou hábito em todos os lugares. Nós estamos tentando fazer algo, mas em pequena escala, em larga escala, a escolarização, a educação e a busca por profissionais estão todas neste mesmo caminho. Nós todos queremos entrar no mesmo saco e estar no topo da pilha. Essa é uma maneira cruel de viver. Se você chegar lá, você também sofrerá. Se você não chegar lá, você também sofrerá. Onde todas as faculdades de ser um humano trabalham para você, não contra você. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.